Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da nacionalidade portuguesa. O meu nome é Liliana Pastor e hoje vamos falar sobre o Val do Douro. O Val do Douro é uma das regiões vinícolas mais famosas de Portugal e apreciadas por todo o mundo. Venha comigo nesta viagem saborosa e deslumbrante pela norte de Portugal. O Val do Douro é uma das regiões mais bonitas do norte de Portugal e uma referência para o mundo inteiro. O berço do vinho do Porto é terra de belas paisagens, calmaria e natureza exuberante. Na época das vindimas, colheita das uvas, o Val do Douro é tomado por muitos visitantes para verem de perto a tradição do cultivo das uvas e viver um pouquinho da magia da colheita. É muito fácil chegar ao Val do Douro e existem inúmeras opções. A opção de subir o Rio Douro de barco ou cruzeiro e voltar ao porto do comboio é muito procurada. Também é possível alugar um carro e ir parando nos locais que mais gostar pelo caminho, sem compromisso com horários. Mas o mais comum é o passeio de ida e volta nas linhas férreas do Douro. O caminho feito de trem leva o passageiro em duas viagens, uma para o destino escolhido e outra de volta no tempo. As paisagens, as casinhas nas pequenas aldeias, as pontes e as estações merecem que desligue o celular e se delicie com uma viagem cheia de pequenas descobertas. Se fizer o passeio em setembro ou outubro, possivelmente haverá a movimentação das festas das vindimas. Primavera e verão são também boas alturas para visitar esta região, apesar do calor e das vindimas encontrarem-se em processo de produção e maturação. Peso da Régua É considerada a capital do Val do Douro, onde pode encontrar vários tesouros. Um deles é o Museu do Douro, para um conhecimento mais aprofundado da história. A cidade é pequena e é possível fazer quase tudo a pé. Caminhar pelas margens íngremes, cruzar a ponta admirando as águas do Douro são boas pedidas. A cerca de 20 km da cidade está o Mirador de São Leonardo da Galafura. Aproveite a vista e, se puder, desfrute do pôr do sol. Lamego Se estiver pelo Val do Douro, faça uma visita a Lamego. Não se vai arrepender. Lamego tem a igreja mais bonita da região, a Igreja do Convento de Santa Cruz. Tem vista para a cidade e para o emblemático santuário da Nossa Senhora dos Remédios, construída em estilo barroco, 600 metros acima do solo. Sim, isso mesmo. Para lá chegar, é preciso enfrentar uma escadaria monumental de 686 degraus. Não perca a motivação, também pode ir de carro. Quando se fala em Pinhão, há um grande entusiasmo inerente a esta visita. Pinhão fica no coração do Douro Vinhateiro, a mais antiga região vinícola demarcada de Portugal e do mundo. Aqui, todos os sentidos são bem aguçados, desde a visão, olfato, paladar, audição e até o tato. De vistas deslumbrantes, o ar puro que se respira, há a gastronomia que é de comer e chorar por mais. Quem visita Pinhão não se arrependa. Se chegar ou sair do Pinhão de trem, reserva um tempinho para observar os incríveis e conservados painéis de azulejos da estação de comboios. Nas paredes, vai poder encontrar uma viagem no tempo e a tradição do cultivo das uvas. Pocinho É o ponto final da linha férrea do Douro. A aldeia do Pocinho faz parte da Vila Nova de Foscoa e merece a visita por conta da paisagem única que pode ser vista especialmente de trem. Ao fazer o roteiro pelo Val do Douro, não deixe de visitar esta aldeia, que lhe vai dar uma experiência incrível de ar puro e paisagens de sonteantes. Favaios Uma pequena e charmosa aldeia do concelho de Elijó, que é repleta de história. Neste lugar é produzida outra tradicional bebida portuguesa, o vinho Moscatel. O vinho Moscatel é um licor, uma bebida bem doce, mas apreciada por muitos. O mais conhecido é o de Setúbal, mas é em Favaios que se encontra o vinho Moscatel Galego Branco, que tem um sabor irresistível. Se visitar o Val do Douro em setembro ou outubro, incluo as Vindimas no seu roteiro. A Vindima é uma tradição portuguesa que, apesar de modernizada, em alguns aspectos ainda é símbolo da cultura popular portuguesa. Após um longo processo de produção e maturação, é nesta altura que as uvas ganham peso, sabor e cor, ou seja, reúnem as condições ideais para produzir vinho. Hoje em dia o processo já está muito mais automatizado, mas a tradição é simples. Quando os pés das uvas estiverem murchos e a pele do fruto começar a contrair, é hora da Vindima começar.